Pega a metralhadora 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 Pessoal tá camperando com a S50 de Natal também Tem um maluco aqui em cima de mim Tá aqui em cima Tá aqui em cima, ó Tá aqui em cima, ó Tá aqui em cima, ó Acho que tem um maluco aqui, ó Falei que tinha um maluco vindo aqui Tem outro atrás da caixa Mas deixa quieto, mano Vamos por aqui agora Oiê Tem mais um, tem mais um Será que ela vai lutar? Hum, dei full hit no menino Ah não, full hit não Só 50 de assist Mas vamos que vamos, galera Aquela rambinha ali Eu queria ela também, mas Não peguei ela naquela caixa Do log e ganha Tem um maluco aqui, véi Vem cá, vou gaboando Fui honado pelo Marcão, mano É nóis, Marcão Tamo junto, meu irmão Deixa eu dar pé de um pra você aí Deixa eu dar pé de um Deixa eu dar pé de um Ai, ai, ai Valeu, moleques É nóis Tamo junto É nóis, família Fechou Tem sniper ali, mano Tacar granadinha só pra Ver se a gente dá uma capturada No maluco ali E tem um aqui em cima Com silenciador, mano Cadê esse playboy? Mano, cadê esse cara? Olha lá, ele rushou Viado Foi lá na nossa base, mano Deixa ele lá Oh, me paparam, mano Ah, que sacanagem Paparam meu kill na cara dura Vamos subir aqui, ó Beleza Não entrou um HS E eu morri varado, véi PC vermelho Tinha que ser PC não Tinha que ser net vermelho O ping vermelho Será que tem maluco vindo aí, mano? Vai lá, cobaia Vai na frente Vai lá, parceiro Tá de AK gold Tem cara aqui em cima? Tinha Mano, fone É a melhor coisa Fone e minimapa Velho GG, moleque Beleza A família e o cara não Uai, Goku Caralho Caralho O maluco é o Goku Vocês viram? O cara tava na minha frente Apareceu atrás E... Isso aí é louco, mano É o jumper Falei, vamos de novo Só tamo matando esse carinha O novato Tem cara ali, mano? Sei lá Vou por aqui Peraí, vamos segurar Que tinha um sniper aqui, mano É, o maluco tá ali ainda Você viu que ele tá com a granada? Tá lá no fundo, véi Que viadão Viadão bonito Ô, louco Peguei the lonzer, meu irmão Tem mais um lá? Deixar quieto Calma Calma Tem que... Fique na sabedoria, meu irmão Vamos ficar com pressa, não Vamos jogar Tranquilidade Ó, já levamos os dois ali Tem mais um vindo aqui Já tomou também, ó Chupou uma balinha do Tix E eu tomei no bumbum Isso aí, bumbum shot, meu irmão Vamos de novo lá Arruchar uma base deles Com sabedoria no posicionamento Que é GG, clã Vamos lá Vou por aqui, véi Deixa eu destacar aquela pokebola lá Vê se a gente captura Quase capturamos Tem um maluco aqui, ó Ah, era meu kill, mano 90 assist pra parar o meu outro kill Tá atirando, né, time? Vou ficar aqui, ó Deixa eu pegar um cover Nesse caixote aqui Caixote Tem um maluco ali em cima Será que vara? Realmente, não vara Não, na verdade Essa porra vara, véi Só não tá entrando nos tiros Pera aí Pera, tem que ser esperto Vou subir aqui Vou pegar esse maluco, mano Peguei um ali Vamos descer Que eu tenho certeza Que vai vir nego aqui, ó Hum... Lindo HS, meu irmão O cara vai por lá Será, velho? Acho que nós tá ganhando Vamos segurar o resultado aqui Vou tacar a pokebola Ai, tem um maluco lá em cima Eu... Uh, full hit Full hit Nossa, chupou uma balinha do X Tem mais um lá em cima Mas nem vou tretar, mano Tinha um maluco aqui do meu lado De novo o novato O novato ficou puto, velho O bagulho ficou pessoal pra ele Ele já levou duas vezes Rezonando eu Ficou pessoal pra ele O cara tá lá em cima ainda, será? Vamos ver se eu consigo pegar ele com a pokebola Acho pouco provável, né? Não deu muito certo Beleza, novato Tamo junto Vou pegar um cover aqui na caixa Aqui, ó Tem maluco vindo aqui, mano É o novatão Nossa Deu um esmaga Nem... Nem vi, mano Beleza Tem o cara lá em cima ainda Ah, velho Essa ponta não tá mais varanda Não, Orphys Pelo amor de Deus Hum Linda, linda De pistola Ah, eu tentei pegar o cara Ele pegou Eu fui esperto pra caramba Vamos por aqui Que eu acho que ele vai rushar aqui, mano Vamos ver Vamos jogar a sabedoria Vamos com calma Vamos escutar o jogo Deixa eu olhar se não tem um maluco debaixo da escada Que vive Ele tá aqui em cima Tá aqui em cima Linda, moleque Mas tá full hit, velho Leva aí, galáxia Ô, galáxia Acorda, meu irmão Beleza Levei, moleque É nóis Taca a pokebola lá, ó Eu não sei porque eu deitei ele Beleza Já levamos o sniper Provavelmente o cara vai vir aqui, ó Ah lá Ele tá lá em cima mesmo Vamos ficar aqui atrás Vamos pegar Um lugar onde ele não vê a gente Droga O sniper viu nós O novato tá ali, ó Tentar passar aqui Sem o sniper ver a gente Oiê Oiê Nossa, achei que não ia tomar HS, velho Fiquei até em silêncio aqui Pra ver se eu matava logo Peguei lá em cima Todo mundo camperando Mas tão chupando balinha do Chicks Trinta segundos Vamos tentar finalizar bonito aqui, mano Será que eu ruxo? Será que eu não ruxo? Eu vou ruxar, mano Foda-se, vamos finalizar bonito o bagulho Não, aqui não dá muito certo Vinte segundos Vamos por aqui, ó Já levamos dois Levamos três Levamos quatro Dez Eliminação seguida O cara tá atrás de mim Não, não está Pula, pula Cinco segundos Levamos mais um Levamos mais um Acabou, meu irmão Trinta e dois barra dez Galera, essa aqui é a CR de Natal Pra vocês Muito, muito boa Major não tá limpo, não Vou mandar aqui o canal pra ele Gameplay Da CR Bugou o jogo Não deu Então é isso, então, galera Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou Deixa aí seu like Se inscreve no canal Se não for inscrito Warface deu uma bugada aí Mas é isso A CR Você tá ganhando Logo ganho Aquela última caixa dourada Cara, muito boa E se eu não me engano Ela tá Contando os kills Da CR normal Bom, agora eu vou mandar um salve Pra vocês Como De sempre Eu sempre mando no final Um salve pro Eric Gutierrez Fernando Miranda Lucas Maurício Gabriel Souza Gabriel Prado O Chris Everton Matias MC Drefera 7 Acho que é isso Arruizinho Voador Caio Borges Skate My Live Gamer Não, pera GamerRJ Que na verdade é a Raíssa Marques Um salve pro Richard Gamer Quaze Leandro Santos Rafael Antônio Bom Esse foi o salve de hoje Se você quer salve Deixe aí nos comentários Que eu mando salve pra você Beleza E é isso Um beijo, abraço E fui Valeu Tamo junto Toca lá Tudo Nossa Só vai Fim